21 Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos experimentar um novo jogo Sonic 2 Então, vamos lá começar Espera lá Então, estamos iniciando Eu quero Comece Sonic 2 Comecei Son 7 Desculpa 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 Os meus botões de vergonha estão a sair Volte já Ouviram aquele barulho da rim? O que é isso? O que é isso? É a porcaria, Joeste Espera lá Não Lori Lori Amor Desculpa Eu não queria que esta noite você se... Ei, o que é que se passa? Espera lá Olha lá Coisa de móveis Espera Olha ali o xixi Está ali O que é isso? 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 Olha lá O que é isso? Mas vamos só saber o que é o que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado, cuidado, cuidado O que é isso? O que é isso? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá voar, 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 voar. Então vamos lá, voar, voar, voar. Vamos lá, voar, voar, voar. Vamos lá, voar, voar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.